Esse é o JR do PSG Que o Luquinhas taca 20 comendo a mandou dizer oi 19, 9 Vou botar lá no TJ onde só tem minha nova pervença Encontrei foi de AK, o de 20, o papo é Tu é filho, não passa nada, tu ganha só de meia hora A jogão que vai sair, homenagem do Frajão Lou no Iraque, tanto pena, o novinho MG Se botar lá na dor, não vi hoje a bala O mina tá com as julgas, tá presente e de lá tá cruzadão O meu mano parazinho e o meu mano de altão Escova fica com Deus e daí olha por nó Da tropa, da tropa, da tropa, da tropa, da tropa do Mano R Da tropa do motoboy, pois se liga no meu papo Nosso bom dia que é louco, mó solda de Charlie Bull Tu vai ler meu no pituto, mó solda de Charlie Bull Tu vai ler meu no pituto Olha só, tipo o meu papo, se botar você vai ver Então bota na mão, vou lá, sacou já bala Vamos comer, a FAP seguindo o G3 O nosso bonde aqui nós tem O motor deixou pesado, nem a outra caixa de sangue Não vem nessa, é pensando o que você está conteando Se tenta botar na 9, 8, vai ver o bicho pegando Então bota na principal, que o Luquinhas taca 20 Comendo a mandou dizer oi, 19, 9 Vou botar lá no TJ, onde só tem a menor perversa Encontrei foi de AK, o de 20, o papo reto Minha figura não passa nada, tu ganha só de meia hora A Jardão que vai sair Homenagem do Frajulo, no Iraque, no Pucato O novinho MG se bruta lá na Dona E hoje a bala, o Minato Ataca julgando, presente e dilatando O meu mano Parazinho, meu mano de Elton Escova fica com Deus, e daí olha por nós Da tropa, da tropa, da tropa, da tropa Da tropa do Mano R, da tropa do Motoboy Pois se liga no meu papo, o nosso bonde aqui é louco Mó solda de Chalibu, do Varlê na Luptu Mó solda de Chalibu, do Varlê na Luptu